Aqui chegamos É necessário abrir o coração E ficar bem atento para o que Deus quer falar Entretanto não podemos ficar mudos Vamos abrir a boca e a Deus glorificar Vamos dar glória, é com glória, muita glória Pois em glória a vitória não destufra pra você Se dermos glória, 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 muita glória Esta glória vai surgir e Deus vai valgar o poder Vamos dar glória, é com glória, muita glória Pois em glória a vitória não destufra pra você Se dermos glória, 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 muita glória Esta glória vai surgir e Deus vai mandar o poder O assunto que nos trouxe aqui é sério Para entender o mistério é preciso atenção Diga ao irmão que está sentado do seu lado Por favor fique calado, não converse agora não Mas se uma chama começar a queimar seu peito E você tiver certeza que esse povo vem de lá Neste caso o negócio é diferente Abra a boca bem potente, glorifica Jeová Vamos dar glória, é com glória, muita glória Pois em glória a vitória não destufra pra você Se dermos glória, 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 muita glória Esta glória vai surgir e Deus vai mandar o poder Vamos dar glória, é com glória, muita glória Pois em glória a vitória não destufra pra você Se dermos glória, 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 muita glória Esta glória vai surgir e Deus vai mandar o poder Vamos dar glória, né? Vamos dar glória É com glória, muita glória Pois sem glória a vitória Não vislumbra pra você Se termos glória, glória, glória Muita glória Esta glória vai subir E Deus vai mandar poder Vamos dar glória É com glória, muita glória Pois sem glória a vitória Não vislumbra pra você Se termos glória, glória, glória Muita glória Esta glória vai subir E Deus vai mandar poder Amém